Primeira coisa que a gente quer saber, o que que você mais gosta na Ana Mais? O que que eu mais gosto na Ana Mais? Cara, parece até às vezes meio hilário, assim, mas é que, tipo, eu gosto de que ela, às vezes ela é muito pegajosa, assim, tá sempre atrás de mim o tempo inteiro, mas eu gosto disso, é uma coisa assim que eu gosto, assim, que eu me sinto como se fosse honrado, assim, eu gosto quando ela, esse amor que ela tem por mim, essa vontade tá sempre perto de mim, assim, isso é uma coisa que me faz bem, assim, que eu vejo o quanto que ela gosta de mim, então, essa coisa de ela tá querendo tá atrás de mim, tá junto comigo, assim, é uma coisa que, às vezes eu falo, tipo, às vezes parece assim que eu tô meio cabreiro, assim, mas eu gosto disso, Cara, eu gosto muito das cartas de Paulo, assim, curto bastante, assim, Tiago, é uma carta pequena, assim, mas, pô, tem um conteúdo muito, muito louco, e o evangelho, o que eu mais curto é o de Lucas, assim, não sei, é um que eu mais gostei de ler, assim, é uma carta de Tiago, assim, e o evangelho de Lucas, assim, é um que eu gosto bastante. É, a gente sabe que é mais não cozinha muito, né, mas ela deve saber qual que é a tua comida preferida, qual que é? Cara, eu gosto muito de macarronada, assim, macarronada com molho vermelho, assim, com bastante queijo ralado, da hora. Ela tem que aprender a fazer, então. É, eu ensino ela, pá, é, eu faço, eu já fiz algumas vezes, assim, então, tipo, vai dando a dica, pá, vai. E pra acompanhar a macarronada, assim, qual que tem que ser a bebida? Cara, suco de melão com limão. Suco de melão é, suco de melão é de Deus, cara. Beleza. Ela vai acertar essa, cara. Ela vai acertar essa, cara. Coisa, é isso aí? E quanto a cor? Qual que é a tua cor preferida? Cara, eu, eu curto muito o azul marinho, assim, apesar de eu não ter muitas roupas, assim, no azul marinho, assim, mas é uma cor que eu gosto muito, assim, no azul marinho, tipo, escuro, assim, saca? É uma cor que eu gosto bastante. Agora eu acho que vai ser um desse primeiro dos dois. Quando que foi o primeiro beijo do casal? Cara, foi no primeiro, quando eu pedi ela em namoro e casamento. Foi no dia 12 do 12 de 2012. Ó. Tem alguma mania que tu tem que tu acha que ela não gosta? Uma mania que eu tenho que ela não gosta? Pô, deve ter várias, né, cara? Cara, eu, em algumas vezes, assim, eu sou meio estressado, assim, sabe? Tipo, é um jeito meu, assim, que Jesus vem me tratando muito nisso. Mas algumas vezes eu, eu, algumas vezes eu sou meio grosseiro em algumas palavras, assim, meio seco, assim, sabe? Eu creio que ela não gosta muito disso. Com certeza não. E o que que tu acha que é a mais, mais gosta em ti? Pô, que ela mais gosta em mim, cara? Ela fala que eu sou bonito, né, cara? Aí eu não sei, né? Cara, eu acho que... O que ela mais gosta em mim é alegria, assim, cara. Eu sou um cara muito alegre, assim, com ela, assim. Procuro tá, tipo, tá fazendo ela rir, assim, tá sendo engraçado, assim, sabe? Tipo, com humor, assim, né? Às vezes a galera fala assim, ah, parece que ele é meio sério, assim, tipo, claro. Na rua eu não fico que nem um palhaço, tá ligado? Mas quando eu tô com ela, assim, eu procuro sempre tá mantendo ela, tipo, alegre, assim, sorridente, assim, tá ligado? Falando besteira, assim, saca? Mais coisas pra deixar ela contente, assim. E pra finalizar, com certeza, Ana, mas também tem uma mania que tu não gosta, então, qual que é? Cara, nós temos que casar, sabe? Porque ela sente muito a minha falta, mas tem algumas horas, assim, que é bem complicado. E ela, às vezes, ela não entende que em certos momentos eu não posso falar, que eu não posso fazer. Então, ela tem essa mania, assim, de, tipo, de querer tá comigo o tempo inteiro, assim, de querer, às vezes, me atrapalha, assim. Às vezes, de trabalho, assim, eu tô, eu já olho no telefone, tem umas 700 ligações, não, tô brincando, umas 7 ligações, algumas mensagens. E aí, isso é uma coisa, assim, que, às vezes, me irrita um pouco, assim, é uma mania, assim, que me irrita, uma mania de, tipo, e se eu não respondo, ela manda mais uma e me liga, né? Daí, daqui a pouco, ela manda uma mensagem, tô sendo chata, né? Daí, eu, não, não, beleza, não, não é de boa. Tudo bem, logo a gente casa. É, logo a gente casa. Mas eu creio que isso vai passar, tá? Eu tenho fé. Claro que... Então, mas é isso, agora, eu espero que a Mais tenha acertado, né, um monte, quase todas as questões, pelo menos, né? E agora, tu pode deixar uma mensagem pra ela, uma declaração meio linda. Agora é a hora que eu fico envergonhado, daí, pô. Não, vai ficar mais, vai, vai, vai. Tem que olhar pra câmera, né? Aham. É, pra quem tá assistindo, o Carlinhos tá lá atrás, o Carlinhos tá lá fazendo umas palhaçadas, então eu vou rir um pouco. Ana, pô, eu quero dizer pra ti que eu vou te fazer feliz. Não vou dizer que eu quero te fazer feliz, vou dizer que eu vou te fazer feliz, cara. Vou falar pra ti que nós vamos ter muitos dias bons. Nós vamos ter dias ruins também, tá ligado? Mas, com certeza, os bons vão suprir os ruins. E, cara, eu decidi te amar. E indiferente do que a gente vai passar, indiferente do que a gente vai viver, indiferente do que... Do que Deus vai colocar na nossa vida, eu decidi te amar. E isso é pra sempre, tá ligado? Então, fica tranquila. Não precisa me ligar todo dia, não precisa me ligar toda hora. Nós vamos estar juntos até o fim. Te amo. É isso aí? Fechou. Parabéns. Obrigado.